It's an old man Vamos falar do preconceito das meninas no gamer, véi Pó, para ele, né, mano Que coisa mais caótica Que bagulho mais retarda, mano Que que é isso, mano Eu vou ler uma matéria aqui que acabou de sair no No globo.com Que, véi Presta atenção então, hein Você que tá me ouvindo aí, presta atenção no bagulho, mano Você que é preconceituoso, né Você aí, seu verme Então, presta atenção Meninas representam Nada mais, nada menos Que 37% Dos jogadores De games em São Paulo É, 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 véi Você sabe quanto que é 37%? Eu não sei, então fala aí Aí, beleza, vamos lá, deixa eu ler a matéria Com vocês É Vamos lá, começar aqui É, passar horas na frente de um videogame Comandando uma legião Ih, meu celular tá tocando É brincadeira, cara É minha mãe que tá me ligando Vamos lá Vamos lá que minha mãe Atrapalhou aqui Ih, 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 ih Demorou então Passar horas em frente a um videogame Comandando uma legião de guerreiros Participar de guerras sangrentas online Distribuir socos, puta-pé Em jogos de luta Coisa de menina? Sim A participação delas já é significativa no estado de São Paulo Exceções! Apesar de ainda não existirem Existirem números consolidados no Brasil Sobre a quantidade de meninas que jogam videogame O G1 Campinas teve acesso a um resultado preliminar De uma pesquisa em andamento Que está sendo feita pela Associação Comercial Industrial e Cultura de Games O levantamento que tem por objetivo Traçar um perfil detalhado dos usuários Dos usuários e games Aponta que apesar de ainda ser bem menor Do que a masculina A participação feminina Até o momento representa 3 das 18.500 pessoas Que já responderam a pesquisa Mas o número preliminar em São Paulo São outros E mostram que a participação das meninas Chega até 37% É o estado com resultado mais expressivo A favor das mulheres Seguido do Rio de Janeiro Minas Gerais Em relação a faixa etária Os dados apontam que as meninas Têm 19 a 25 anos Representam quase 45% do universo Das jogadoras de São Paulo O número de jogadores no Brasil Como o todo Ainda é baixo comparado aos Estados Unidos E Canadá Nesses países por exemplo Eles representam 45% Do total dos jogadores É quase a mesma faixa dos jogadores de homens Explica o coordenador da pesquisa Luiz Ferraz Segundo ele O mercado de games ainda está se consolidando no país E nos próximos anos A tendência é que o número se equipare A esses países Que eu falei O primeiro mundo lá A paixão Desde Atari Na região de Campinas Não falta exemplo de meninas Que passam horas em frente ao videogame Gostam muito disso Analista de teste Nardia Maria Fornaro Começou no mundo do game Aos 5 anos de idade Com o Atari Esse eu joguei Símbolo de uma nova geração Passava tarde jogando Enduro e Pac-Man É, relembra a Nardia Hoje com 24 anos O gosto pelos jogos eletrônico Acabou virando uma segunda profissão Profissão Isso Hoje Nardia Consolida o trabalho com uma multinacional Com horas na frente de contadores E dos consoles Além de jogar Ela mantém uma página Em uma rede social De compartilhamento de vídeo Onde é seguida por Pelo menos 9 mil pessoas A maioria dos homens A maioria Homens A maioria dos homens Na internet Ela se especializou Em jogar e fazer análise De jogos Dos mais variados gêneros E graus de dificuldade Atualmente Meus jogos preferidos São o First Personal Shooter Tipo Call of Duty Battlefield Esses tiros de primeira pessoa Que são aqueles de tiro Onde o jogador tem a sensação De estar dentro de um De uma guerra Comenta ela É... Preconceitos Sobre os preconceitos As meninas Explicam que ainda existe Principalmente quando elas Vencem os meninos Ah, isso é verdade Deve ter ligado Que ele tem muito Nela cueca aí Que ele não sabe perder Pra menina É... Elas contam que já foram xingadas E que sempre que vencem Os meninos Dão uma desculpa Para a derrota Falam que o controle está ruim Ou que a conexão está lenta Já chegaram inclusive A duvidar Que eu era realmente Uma menina Estava jogando tão bem Ah, explica a Nádia Estudante de Paulínia Ana Carolina Albino 16 anos Confessa que É difícil passar um dia Sem jogar videogame Videogame é uma paixão Uma diversão mesmo A estudante prefere Os jogos no computador Ao invés de console Ela conta que Desde criança Já jogava com os primos Há dois anos Passou a se interessar mais A pesquisar sobre jogos E conhecer outras pessoas Através das partidas online Né? Ai, ai Caramba, lá A língua está seca Mas tem medo Ah, para as meninas Que estão começando As jogadoras deixam um recado Não tenha vergonha De assumir que você gosta Se você sempre Ah, calma Seja você sempre Acima de tudo E mostra para todos Que você também Pode ser tão boa Jogadoras Quanto eles Diz Nádia Jogar videogame Não é um sinal De deixar a vaidade De lado Se você não Se você gosta De jogar Vai em frente Finaliza a Ana Carolina Ahn A pesquisa completa Da Cid Games Termina em maio Quem quiser participar Acesse o site Da pesquisa Vai estar aí No comentário Do vídeo Tá aí, mano Você pode voltar Até maio Se você é menina Vota lá Vai lá Participa do Senso BR lá Senso Gamer BR Você que é menino E apoia também Pô Vai lá E volta também Joe Ai, velho Mas é isso aí, pessoal Esse daí é o recado Que eu queria deixar Aqui no No meu canal Como o Frango Louco Não Tenha preconceito Com as meninas Pô Deixa as meninas jogar Pô Deixa o jogo mais bonito Afinal As mulheres Estão jogando Né, pô Que isso, velho Eu apoio as meninas No videogame E se quiser Alguma menina Gravar o vídeo Do Frango Louco Junto comigo Lá É nóis É isso aí, pessoal Abração aí Divulga esse vídeo Aqui, hein É nóis Chuva Fui Fui Então Esse final Foi horrível, hein Tchau 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 Tchau